Acabaram de matar o Coringa, trouxeram o corpo Bom, mortos são 500 E se for vivo? Quer saber como conseguia cicatrizes? Meu pai era um bêbado e um drogado Uma noite, ele chegou em casa mais doido que o normal Mamãe pegou a faca da cozinha pra se beber Ele não gostou nem um pouco Então, comigo assistindo Ele enfiou a faca nela, rindo o tempo inteiro Se virou pra mim e disse Por que está tão sério? Chamou perto de mim com a faca Por que está tão sério? Enfiou a lâmina na minha boca Vamos colocar um sorriso nesta cara Por que está tão sério? Bom, nossa operação é pequena Mas tem muito potencial para... Uma expansão agressiva E qual dos nossos cavaleiros vai se juntar à equipe? Ah, nós já temos uma vaga no momento Então, vamos fazer... Uma seleção agora Sejam rápidos E qual dos nossos cavaleiros vai se juntar à equipe? E qual dos nossos cavaleiros vai se juntar à equipe? E qual dos nossos cavaleiros vai se juntar à equipe? Obrigado.